Jesus Era grande a multidão O dia inteiro na caminhada Chegar em Jerusalém Na grande festa que era marcar Quando terminou a festa Pra Nazaré o povo voltou Até não sentir a falta De Jesus Cristo que lá ficou Maria e José voltaram Mesmo cansados a procurar Encontraram o menino Entrou os doutores a lhe ensinar Três dias já se passaram Jesus no tempo permaneceu E para os homens da lei Ali pregavam o Filho de Deus Já não eram conformados Pelas respostas que eles ouviam Da onde é este menino Que grande ensina em sabedoria Se tem alguém que duvida Venha pra ver Enxerguei mais perto Tem muitos que estão Andando em caminho errado E achando que é certo Por isso hoje eu te falo Seja prudente, querido irmão Não adianta ter riqueza Aqui na terra sem salvação Não adianta ter riqueza Não adianta ter riqueza Não adianta ter riqueza